vivo. Olá, boa noite, amigos queridos, tudo bem? Nós estamos mais uma vez nos preparando pra nosso evangelho, do lar Jesus entre as crianças. Hoje nós estamos muito felizes, nós teremos a companhia de um amigo querido, um amigo que de vez em quando a gente se se cruza aí nas nas jornadas espíritas. Graças a Deus nos evangelhos, né? E então hoje, mais uma vez, nós vamos nós vamos liberar pra vocês colocarem as suas mensagens, colocarem seus comentários, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Isabel, boa noite, Ieda, boa noite, Dona Odete, Dora, nosso querido Bruno Rodrigues, que é o nosso palestrante de hoje, Heloísa. Boa noite a todos que também não estão... Boa noite, Anice, Joia. Boa noite a todos que também não estão escrevendo, mas estão online conosco. Josi, Jorgeão, beleza. Bom, gente, eu vou esperar um minutinho, um minutinho, dois aqui, vai ir aumentando, liberando essa conexão, que eu acabei de abrir aqui a live. Nós vamos ter uns avisos do Lar Jesus, de um evento que vai ter, e eu vou trazer esse aviso no final da palestra do Bruno, ok? No final da palestra, eu trago esse aviso pra gente, tá bom? Bom, enquanto isso, deixa eu dar um aviso que eu acho que vale a pena a gente repetir, enquanto vocês se conectam aí com a gente. O Lar Jesus prossegue com os seus estudos, né, de maneira virtual, por enquanto. Então, você pode conectar ao Lar Jesus, ou conectar ao meu canal, de qualquer maneira, aí, no meu celular, no meu WhatsApp, enfim. Boa noite, Eduardo, boa noite, Liliana, Isilda, Claudinha. E, então, vocês podem estar estudando com o Lar Jesus entre as crianças, tem um grupo de estudo pra cada nível. Então, conforme você vem estudando a doutrina, você participa de uma sala, de um grupo, de um livro específico. Então, vocês, acho que daria pra aproveitar esse tempinho aí e, quem sabe, experimentar o sabor do estudo da doutrina espírita, né? Eu tenho certeza que vai ajudar muito o entendimento dos porquês da vida, né? Bom, já estamos enterando aqui cinco minutinhos, eu vou abrir aqui fazendo a nossa prece, que foi o combinado aqui com o Bruno, e aí eu já chamo o Bruno aqui, que ele tá aqui, ele tá nos bastidores aqui, fazendo o seu aquecimento vocal, verdade, gente. O Bruno fica... Fica fazendo gargarejo, fica fazendo alongamento, verdade. Ele fica fazendo um monte de coisa pra poder entrar e fazer aquela palestra. Vocês pensam que é um bolinho, o cara chega e já sai falando do jeito que o Bruno fala. Não, ele é bom, gente. Ele sabe, ele se prepara e entra de verdade, né? Ele não confia só na espiritualidade, não. Achando, ah, me ajuda, aqui eu tenho que fazer uma palestra pro lar de Jesus magnífica, não. Ele tem também a parte dele, que ele bota pra valer. Bom, meus queridos, brincadeiras à parte, já são oito e cinco, eu convido a todos a gente fazer a nossa prece de abertura. Então, que nesse instante, nós todos possamos acalmar a nossa mente e o nosso coração, trazendo um pouco de equilíbrio e paz, tranquilidade aos pensamentos e amorosidade ao coração. toda vez que nós nos conectamos uns aos outros na paz, nós nos conectamos também ao alto. Nós nos conectamos aos nossos mentores, nós nos conectamos às falanges de Jesus, a toda estrutura de luz e paz que nos envolve. Ele envolve a todo o planeta Terra. Então, que nesse instante, nós possamos abrir os trabalhos dessa noite, nesse evangelho, com o nosso querido amigo Bruno, que ele possa ser envolvido por paz, harmonia e com o nosso carinho. que assim seja. Bom, queridos amigos, o Bruno, ele é psicólogo, ele tem, ele é empreendedor e ele é um palestrante que motiva aonde ele passa, ele inspira aonde ele passa. E agora nós vamos trocar o canal aqui, permitindo para que o Bruno possa ficar com vocês. Bruno, seja muito bem-vindo. A casa é sua, fique à vontade. Um grande abraço e até mais. Obrigado, José, pela oportunidade, pela recepção, pelas palavras carinhosas. É comum da palestra no Lar de Jesus começar emocionado. Não é comum em todas as casas, no Lar de Jesus, sim. E que incrível, né? A internet, ela possibilita a gente entender um pouquinho da espiritualidade. A espiritualidade, quando falamos em pensamento, ele conecta. A gente se liga no alto, como se fosse um wi-fi divino. A internet, de uma forma muito materializada, dá para compreender um pouco o que acontece. Estamos no Lar de Jesus nesse instante. Embora eu esteja feliz de recebê-los na minha casa, meu humilde espacinho onde eu gravo vídeos. E, ao mesmo tempo, estamos todos conectados ao Lar de Jesus, na presença dos benfeitores. Embora não tenha sala física de passe ou auditório, cada um está aí na sua casa recebendo as benesses de amor. Isso é fascinante, esse aprendizado. O nosso tema de hoje iluminação interior, mas, antes, umas reflexões sobre o que eu acabei de falar. Quando nós lemos algumas obras de André Luiz, de Chico Xavier, ou mesmo da Ivone do Amaral, a gente vê algumas coisas tão incríveis, por exemplo, Memórias de um Suicida. É um livro que foi lançado na década de 50, mas ele ficou 30 anos engavitado. Ou seja, um livro que foi psicografado pela Ivone na década de 20. E, para quem já leu esse livro, é um livro incrível. Entre os dez melhores e mais incríveis livros que eu já li, Espíritas, Memórias de um Suicida, comenta que, quando o espírito de Camilo Castelo Branco foi resgatado, ele estava no ponto espiritual e ia chegando, diz que tinha um aparelho que imprimia a imagem das pessoas e aquilo que era reproduzido era colocado em pequenos discos esféricos. Então, lá na década de 20, no plano espiritual, eles estavam usando os chamados DVDs. Imagina o que eles fazem hoje, né? Na obra de André Luiz, Nosso Lar, tem um momento que comenta que os moradores de Nosso Lar têm pequenos aparelhos que eles podem se comunicar uns com os outros. O que seria isso, senão que nós sabemos, chamamos aqui na Terra, deu nome de celular. A obra de André Luiz, de Chico Xavier, está repleta de situações de informações. Tudo que existe na Terra, primeiro, foi criado no plano espiritual. O que eles fazem hoje, não imagino. Mas tem vários livros antigos que contam informações bem interessantes. Na série André Luiz mesmo, vemos várias passagens em que uma tela de plasma foi colocada e a mentora aparece na tela de plasma. Uma projeção. E nós estamos aqui com a internet, usando a tecnologia da melhor forma possível, usando a tecnologia para a gente se conectar, usando a energia para a gente se ligar. E volta a dizer, é uma forma muito grosseira. Nós não vemos os sinais elétricos, as frequências magnéticas, mas o meu wi-fi está ali, na minha instante. Essa internet possibilita que, em diferença de milissegundos, vocês estão me ouvindo? Quase que ao vivo, cada um na sua casa. E aprendemos com a doutrina espírita que quando pensamos em alguém, imediatamente esse pensamento chega até a pessoa. Se o wi-fi que é grosseiro permite isso, imagina o pensamento. É uma forma da gente comparar para imaginar, de fato, como é forte esse tal do pensamento. O nosso pensamento é mais poderoso do que a gente imagina. Mais poderoso do que a gente imagina. O que nós pensamos. O pensamento não é um produto do cérebro. Eu lembro quando, alguns anos atrás, conversando pelo Facebook com o famoso psiquiatra, ele comentou os resultados de um congresso de psiquiatria em Madrid, talvez 2016, um congresso mundial de psiquiatria, em que eles saíram do congresso com uma grande pergunta. Geralmente, eles saem com uma grande pergunta para estudarem. E a grande pergunta era, a mente é um produto do cérebro ou o cérebro é um produto da mente que existia antes dele? Até hoje, tem algumas pessoas que acham que a mente, os pensamentos, são um produto do cérebro. Cada vez menos. Estou falando em ciência. Mas ainda tem aqueles que acham que a mente é um substrato mental do cérebro. Enfim, mas já existe uma grande maioria que compreende que a mente é uma inteligência que está por trás. O cérebro é um aparelho, assim como o computador é um aparelho, assim como o nosso celular é um aparelho que vai permitir essas comunicações. Nós, seres espirituais, quando pensamos em alguém, nos conectamos instantaneamente com essa pessoa. Quando a gente se lembra daquele ente querido que já está no plano espiritual, o nosso pensamento chega até aquela pessoa. Quando a gente cobra, ah, você foi, você me abandonou. Quando a gente conclama, volta pra cá, preciso de você. A pessoa sente. Mas o contrário também é real. Ô minha filha, que Deus te abençoe onde estiver. Ô mãezinha, ô meu marido, meu amor, minha esposa, meu amigo, meu colega. As vibrações chegam. As vibrações chegam até essas pessoas. Tem uma historinha interessante, o nosso pensamento, a gente, é muito incrível. Eu tinha meus 18 anos, meus 18 anos, e fazia parte de um grupo de jovens espíritas chamado GESP, Jovens Espíritas Semeadores da Paz, e Neove, Núcleo Espírita Amor, Obreiros da Vida Eterna de Craquiba. E, por acaso, era o meu aniversário, por isso que eu lembro bem a data. E era um domingo, e o pessoal do grupo de estudos foi visitar uma casa chamada Maria Mai, em Caracuiba, que cuida de crianças em estados bem complexos, né? Deficientes, muitos deficientes mentais. E nós fomos visitar aquela casa, levamos ali doações, ligamos antes, é interessante, né? Porque não é doar o que a gente quer doar. Deixa eu entender o que eles querem. Na época, ligamos, o que que vocês precisam? Até me surpreendi, olha, o que a gente mais precisa são materiais de limpeza. Cândida, detergente, sabão em pó, para limpar as sopinhas deles. E aí a gente fez ali as nossas buscas, pedimos para os nossos colegas, e levamos para o lar de Jesus, para o lar de Jesus, para a casa Maria Maia, esses mantimentos, mantimentos nossos produtos de limpeza. E alguns colegas jovens se emocionavam vendo aquelas criancinhas deitadas, tinham crianças com hidrocefalia, foi a primeira vez que eu vi uma criança com hidrocefalia, uma cabeça bem avantajada, algumas crianças de vinte e poucos anos, umas crianças, não conseguiam falar, e teve um momento que eu me afastei, afastei do grupo, me afastei, e fui conversar com uma daquelas crianças. Eu me afastei para ter um momento mais próximo com uma daquelas crianças, para tentar deixar o meu contributo, não queria fazer na frente todo mundo também, para não achar que eu queria aparecer, quis fazer algo fechado. Fui ali num dos quartos, tinha uma criança, eu li o nome dele, tinha vinte e poucos anos, Daniel, e eu comecei a falar em voz alta, assim, baixinho, e eu falava assim, tenha força, meu irmão, tenha força, isso vai passar. E tenho todos os defeitos do mundo, mas naquele instante, diante de uma criança, naquela situação, a gente senti compaixão, fiz uma prece verdadeira, lembro de ter me emocionado e rogando a Deus que desse forças ao Daniel, que estava no corpo de adulto, com uma prova muito difícil, sem dúvidas nenhuma, e eu pedindo, e eu falando, tinha forças, meu irmão, eu falava alto. E aí, gente, ele estava deitado, escorreu uma lágrima dos olhos do Daniel. Deitado. Se ele compreendeu com os ouvidos materiais, não sei, não sei. Ou se foi a vibração, ou se foi ouvido espiritual. Naquele mesmo dia à noite, um domingo à noite, estava na casa de alguns daqueles colegas que passamos o dia juntos, e aí fizemos evangelho no lar, na família deles, de uma das pessoas, e estava ali presente uma médium. Quando acabou o evangelho no lar, essa médium me chamou de canto, mãe de um dos integrantes do grupo, e falou assim, ela não estava junto lá, ela falou assim, Bruno, durante o evangelho vem um espírito, um jovem, ele vem andando, chegou até você, e ele te agradeceu, e pediu para falar que o nome dele era Daniel, e ele foi embora. Eu quase não conto essa história. E aquela coisa, né, essa mãe dos meus amigos não estava lá presente. Eu não contei para ninguém que eu li o Daniel, que eu falei, como que ela saberia? Enfim, mais do que nunca, naquele instante, eu me emocionei, e o que aconteceu, gente? Provavelmente, arrepiado. Provavelmente, aquela criança estava dormindo já, e ela estava dormindo, se desligou do seu corpo, quando ele se desliga do seu corpo, ele não tem as deficiências físicas, a limitação, e ele veio agradecer. Agradecer o quê? Aquele instante, aqueles segundos, tão pequenos, tão simples, mas para a eternidade, para a espiritualidade, para ele, significou muito. E aí eu começo aqui a nossa palestra, eu nem ia comentar isso tudo, dizendo para vocês, para a gente pensar juntos, o que temos feito dessa nossa energia, da qualidade dessa energia. Aquele dia mesmo, não me lembro, mas pode ser que o resto do dia eu tivesse pensado em outras coisas, pensado em besteira, brigado com as pessoas, tive a capacidade de alguns segundos ter feito algo bom, e talvez nós já pudéssemos estar no outro nível. Talvez nós já pudéssemos estar numa situação de usar melhor as nossas energias. Eu estou bem descontente com os nossos governantes, imagino que todos, mas recentemente eu tinha percebido que eu nunca tinha orado por eles, não vou citar nós. E aí eu comecei a orar por alguns dos governantes, que não tenho nenhuma simpatia, mas o que adianta a minha raiva, a minha indignação, posso fazer, sim, posso falar com as pessoas, com eles, tentar cobrar alguma coisa, mas eu nunca tinha feito uma prece rogando Deus, abençoe esse homem, que ele possa ser inspirado, na certeza do poder desse pensamento. Amai os vossos inimigos, diria o grande mestre. O nosso pensamento tem uma força que às vezes a gente desconhece. Como temos usado o poder desse pensamento? Tem um livro psicografado por Chico Xavier, chamado O Espírito da Verdade. É um livro repleto de historinhas e mensagens de vários espíritos diferentes. E tem uma história, eu não me recordo o autor espiritual, é um capítulo chamado Um Pão, e basicamente conta a seguinte história. Era, se passava no deserto, um homem poderoso, um malfeitor, cavalgando pelo deserto, e aí, era um assassino, em determinado momento, ele viu uma criança que estava com fome, e esse malfeitor tinha um pão ali com ele, que era o seu alimento do dia, e ele se compadeceu da criança, um assassino, um malfeitor, e deu o seu único pão daquele dia para a criança. E nunca mais se viram, seguiu a sua vida, continuou aprontando muito, infelizmente. Um dia desencarnou, faleceu, foi para regiões tristes, passou por dissabores, por situações difíceis, até que um dia, depois de muito tempo, foi resgatado. E aí, ainda, junto com os amigos espirituais, tomando consciência aos poucos, já tendo sido resgatado, ele comentou que quando ele estava nas regiões pesadas, do plano espiritual, ele sofreu muito. Ele sofreu ataques de pessoas que ele tinha assassinado, ele sofreu ataques de pessoas que odiavam ele, só que de vez em quando vinham luzes que chegavam até ele e acalmavam o seu coração. E um dia, que ele estava já resgatado no plano espiritual, ele perguntou para um dos colegas dos benfeitores, de onde vinha aquela luz? E o benfeitor falou, são orações que chegam da terra para você, mas eu nunca fiz bom bem para ninguém, nem para minha família. De onde vêm essas orações até mim? São orações. E aí, no terminado dia que aquela prece chegava novamente, em formas de bolas luminosas, ele perguntou novamente, quem é essa pessoa que ora por mim? E aí o mentor disse, vamos seguir o rastro magnético dessa oração. E não eram pessoas que oravam por ele, era uma pessoa. Eles foram até o rastro daquelas preces e chegou até um homem já idoso. Aquele homem idoso que orava quase diariamente foi aquela criancinha um dia. Aquela criancinha que só sobreviveu aquele dia por causa de um pedaço de pão. Aquela criança que, tempos depois, agora um homem idoso, tem total consciência que se não fosse aquele pão, ele teria morrido de fome. E diariamente ele ora e leva aos céus um agradecimento ao seu benfeitor. Ele não sabia que era assassino, ele não conheceu, não perguntou a profissão, ele simplesmente agradecia efusivamente ao homem que lhe deu um pão. E essa lição, para mim particularmente, ela é muito interessante porque conta a história de um mau feitor que deu um pão. O Emmanuel vai dizer que o bem que fazemos é o maior advogado que nós temos. É aquele que vai nos defender por toda parte. Não somos nós que vamos defender, ah, mas eu já fiz tal coisa. não, é o bem que fazemos. O bem vai nos preceder, vibratoriamente, energeticamente, e se precisar humanamente, não, não, fulano de tal, não, não faça isso. Por exemplo, lembro de um caso que o Divaldo Pereira Franco conta. O médium, Divaldo Franco, orador, fundador da Mansão do Caminho, lá em Minas Gerais, Salvador, na Bahia. A Mansão do Caminho, ela fica no bairro do Pau da Lima. É um bairro na periferia de Salvador, próximo à favela. E o Divaldo conta que ele ficou sabendo que a Mansão do Caminho seria assaltada, mas os traficantes não deixaram. Não, não, vocês não vão assaltar, não. E se vocês assaltarem a mansão, vocês vão se ver comigo. Mas como? Lá tem computador, lá tem de tudo. Não, porque eles lá ajudam o pessoal aqui da favela. Vocês não vão fazer mal para eles, não. Uma forma muito grosseira da gente entender materialmente esse bem que chega primeiro. O Divaldo conta várias histórias dele, conversando com traficantes, que reconheciam que a mansão ajudava as pessoas mais pobres da favela. E não deixavam eles irem lá. E espiritualmente isso acontece muito também. Quantas histórias de obsessores que talvez querendo obsedir alguém, um outro obsessor pede, opa, não me cedei essa pessoa. Não, por favor, porque ele está ajudando a minha mãe encarnada. Há muitas histórias assim. Ah, Bruno, então eu vou começar a fazer o bem só para me proteger. Aí a opção é nossa. O bem precisa ser sincero, desinteressado, mas às vezes precisamos começar por algum lugar. Talvez ainda não tenhamos o amor que queremos ter. Temos que começar. Tem uma outra historinha. Estão ouvindo várias historinhas na cabeça, que um dos livros de biografia do Chico conta de uma colega, uma mulher da alta sociedade ali de Minas Gerais, tinha pedido para ser voluntária no Centro Espírita do Chico. E ela começou a ser voluntária. Só que ela se irritava com algumas pessoas, algumas pessoas pediam arroz e feijão, eles só tinham sopa. E essa mulher, ela não era amorosa ainda. Ela tentava. Olá, meu irmão, seja bem-vindo. Toma aqui a quentinha. E aí um dos assistentes mais próximo do Chico chegou a ele e falou assim, seu Chico, ninguém gosta da dona fulana, não. Seu Chico, olha lá, seu Chico. Ela não faz de coração, seu Chico. Dá para ver que ela faz... não é de coração. E o Chico falou assim, meu irmão, ela está treinando. Eu imagino o Chico falando isso. A nossa irmã está treinando. Ainda não é de coração, mas ela vai chegar lá. E nesse livro ele ainda comenta que ela passaria por situações que ela mesma imaginava. Situações que viriam de pobreza. Ela ainda estava numa condição boa, mas essa é uma outra parte da história. O bem que nós fazemos é o nosso advogado por toda parte. Eu trouxe hoje um livro, e para quem está acostumado com as minhas palestras em pé, aqui sentada é diferente, prefiro fazer uma forma de estudo. Eu trouxe aqui um livro, Ação e Reação. É um livro fantástico, um livro psicografado por Chico Xavier. Já teria do espírito André Luiz. Para quem nunca ouviu falar, o Chico Xavier foi um grande médium. André Luiz é um espírito que escreve pelo Chico. E este livro é o nono livro da coleção André Luiz. Ele escreveu uma série de livros. E é um espírito, no plano espiritual, que está em estudo, ele está estudando. O livro chama Ação e Reação, porque nesse livro ele vai estudar várias situações de ação e reação. Ele vai entender por que que existem grupos de pessoas que morrem no mesmo lugar, como na tragédia de Beirute ontem, ou nas torres gêmeas, ou no avião que cai, nos chamados resgates coletivos. Tem um motivo, vale a pena a leitura do livro, porque algumas crianças nascem com deficiências, com determinadas deficiências. Por que que algumas pessoas estavam ricas, de repente vão para uma pobreza extrema, o caso que eu acabei de contar. Enfim, situações de ação e reação. E eles estudam profundamente. Claro que a motivação está sempre em vidas passadas. Nossas ações geram reações. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que quando os motivos das nossas aflições não estão nessa vida, a gente não encontra por que eu estou passando por isso, provavelmente os motivos estão em vidas pretéricas, em vidas passadas. E eles fazem aqui um minucioso estudo. Lá na Roma Antiga tinha um ditado que dizia assim, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. O filme Gladiador começa com esse antigo ditado romano, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Imagina um lago, um rio, um lago. Quem nunca pegou uma pedrinha e jogou no rio? Quando ela cai, ela faz aquelas ondas, né? Uma hora, uma hora, pelo menos a gente não vê mais. Vamos imaginar uma atitude nossa daquele jeito. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. O que nós fazemos, o que fizemos um dia, a atitude infeliz ou feliz, ela vai ecoar. As nossas atitudes, as nossas ações, elas vibram. Aquela pessoa que ajudamos, aquela pessoa que traímos, aquele dinheiro que roubamos, aquele dinheiro que doamos, aquela pessoa amada que gritamos, que vociferamos, que falamos o que nos arrependemos alguns minutos depois, mas a palavra que foi falada não tem volta. A pedra que foi jogada não tem volta. Eu posso até buscar de novo. Não é mais a mesma, já tá molhada, o rio já não é... O que foi feito, foi feito. As nossas ações geram reações. Nesse livro, tem uma frase do mentor, que diz assim, o mentor falando para o André Luiz, nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para nossa vitória ou para nossa perda. Que frase fantástica. Eu vou tentar memorizar para citar muito essa frase. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para nossa vitória ou para nossa perda. Pensando nesse momento delicado que vivemos, de pandemia, ou pensando na nossa vida inteira, será que nós temos tido mais atos que estão gerando asas de libertação? Ou temos tido mais atos que têm gerado algemas de cativeiro? Por exemplo, quantas pessoas hoje que tinham condições de criar um hospital, mais respiradores? E quantas pessoas que estão pegando esse dinheiro público e desviando? Que seja. Essas pessoas estão criando algemas. Elas acham que são espertas, que estão se dando bem e estão se aprisionando. E a gente pode pensar em todas as situações. Às vezes, nós temos a oportunidade de ajudar algum ente querido. Ah, eu estou sabendo que a minha tia está passando fome. Eu estou com dinheiro sobrando. Posso ajudar a minha tia? Eu vou respeitar a quarentena, não vou visitá-la, ou se eu for visitar para levar comida. Tá. Mas é uma tia chata, a vida inteira nunca fez nada para mim. Eu não vou ajudá-la. Se ela quiser, ela que peça. São escolhas. Que grande oportunidade que eu tenho de ajudar essa tia que eu julgo chata por qualquer motivo. Que grande oportunidade de conversar com ela. E talvez numa conversa, se ela for, de fato, assim, orgulhosa, pode ser que ela nem vai pedir ajuda. E quanto mérito teria, se mesmo eu vindo ela sendo grossa, eu não preciso de nada, eu puder fazer alguma coisa por ela. Se eu souber que ela precisa. Às vezes, a gente quer louros da vitória. Se a gente está querendo isso, nós já estamos recebendo mérito. Ai, meu filho, parabéns, você é incrível. Ai, se não fosse a sua cesta básica. Eu ajudei, eu sou demais. Que a mãe que pega, não saiba o que fez a mão direita. Será que nós somos capazes de doar cestas básicas anônimas? Enviar essa cesta básica para essa tia, mas nunca contar que fomos nós que enviamos? Sei lá como. É só uma curiosidade para a gente pensar nessa oportunidade de iluminação interior. Às vezes, a pessoa não está com dificuldades financeiras, mas a dificuldade pode ser emocional. A Organização Mundial de Saúde já asseverou que o maior impacto da pandemia vai ser na saúde mental. Quantos traumas serão gerados? Quantos medos? Quantas pessoas já com crise de ansiedade, com crise de pânico? Quantas pessoas, antes de começar, eu conversava aqui com o José Carlos e a gente falava dos nossos medos, das nossas angústias. Quem não está com medo nesse momento, não fica preocupado consigo mesmo, com os parentes, com os colegas? Minha mãe professora trabalhando na coordenação, tendo que se movimentar. A gente ora. Quantas pessoas que têm que sair para trabalhar, tem quantos de vocês, provavelmente, precisam pegar condução e vamos tomar os cuidados e vamos orar. Quantos temos medos? E como é bom ter alguém para conversar? Como é bom? Uma luta mais atrás, eu fiz algo que eu não tenho costume de fazer. Eu não gosto do WhatsApp. Quem me conhece sabe, eu não gosto do WhatsApp. Eu adoro gravar, adoro vídeo, adoro conversar, adoro dar palestra, que eu mais gosto de fazer na vida, mas o WhatsApp eu não gosto, me atrapalha, eu não gosto. Mas era um domingo à noite, eu já ia desligar, inclusive eu desliguei o Wi-Fi do meu celular, mas eu pensei assim, como será que estão os meus amigos? E eu comecei a mandar mensagens para os meus amigos mais próximos. Os mais próximos que eu digo, os amigos de infância, mesmo que eu não conversava mais, amigos do ensino fundamental, alguns parentes, alguns primos, e eu mandei muitas mensagens, assim, umas 40 mensagens para pessoas diferentes. O Wi-Fi estava desligado, já era de noite, e fui dormir. No dia seguinte eu acordei, meu celular ligou sozinho, eu tinha esquecido das mensagens, e eles foram vendo aos poucos. E foi muito gratificante. Alguns simplesmente falaram que estavam bem, alguns não estavam bem, alguns eu tive a oportunidade de conversar, alguns tiveram a chance de perguntar como eu estava, e eu consegui falar coisas que eu não falaria para outras pessoas, e foi uma situação. Então, o que será que nós podemos fazer nesse momento, para contribuir com os outros e com nós mesmos? Como que eu posso fazer de uma forma que eu não queira aplausos do mundo, mas eu quero queira transformação interna. Lembrando o Chico Xavier dizendo, ela está treinando, vamos treinar também. Orar mais pelas pessoas, orar mais por nós mesmos, orar pelo nosso lar, pedir forças ao plano superior, pedir proteção, pedir forças para os médicos, perguntar ao plano maior o que eu possa aprender com tudo isso que está acontecendo. Cada um de nós, antes de reencarnar, foi programado algumas provas para aprendizado, algumas situações para resgate e algumas oportunidades de crescimento. Às vezes, o que parece que é um grande problema, pode ser uma grande oportunidade. Quando nós estamos passando pelo grande problema, a gente não enxerga direito. Algumas coisas, tempos depois, a gente vai entender. Pensa aí, você que está assistindo. Não tem alguma situação na sua vida que, quando aconteceu, pareceu que era a pior coisa do mundo, mas hoje você vê que foi algo bom. Às vezes, aquele namorado que você era louca por ele e terminou com você. E hoje você sabe que era alguém que não tinha uma boa índole, tinha várias outras namoradas e você não ia ser feliz e você olha, ufa, escapei desse, sei lá, dessa coisa, escapei. Ai, como era boba. Às vezes, o emprego que a gente foi mandado embora. Na época, parecia a pior coisa do mundo, mas graças a eu ter sido mandado embora, eu busquei estudar outra coisa e consegui outro emprego. Enfim, algumas coisas a gente não percebe que é uma bênção quando acontece. Algumas coisas trazem grandes aprendizados que nós temos que abrir os olhos para tentar entender esse aprendizado. Ninguém gosta de sofrer. Mas quantos de nós que começamos a valorizar outras coisas agora com a pandemia? Quantos de nós que vivíamos embriagados, inebriados do dia a dia, da loucura do dia a dia, acorda, toma café, vai trabalhar, tudo muito automático. Quantos de nós que tem a chance de começar a prestar atenção em outras coisas? Se estamos fazendo isso ou não, não sei. Talvez, será que a gente precisava gastar tanto, comprar tantas coisas? Talvez sim, talvez não. Cada um que pense. Será que eu procuro todo ano trocar o celular porque a Samsung lançou outro celular? Será que eu tenho que lançar um carro, comprar um carro novo porque a empresa está lançando um carro novo? Será que eu... Será? Será? Será que eu tenho que correr tanto para ir aonde? que saudade de abraçar minha avózinha, que saudade. Quantas vezes que eu estava aqui trabalhando em casa e pensava, ah, eu vou visitar minha avó. Está uma meia hora aqui de casa. Ah, mas se eu for agora o trabalho vai ficar atrasado. Espero que eu passe e eu possa voltar a abraçá-la. Que ela continue aqui, que eu continue, vai saber. Minha mãe, ela veio me visitar agora, ela fica na porta, porque ela sabe que eu sou grupo de risco, ela fica na porta. E normalmente eu fico aqui de longe emocionado, louco para abraçá-la. Quantas oportunidades nós perdemos de abraçar entre os queridos. Abraçar verdadeiramente aquela história que a gente só dá valor quando perde, né? Que saudade de noar Jesus e a gente dá aqueles abraços afetuosos. Que saudade. E talvez todos nós estamos tendo a oportunidade de aprender algo chamado dar valor. Dar valor para essa vida, essa encarnação. O dia que eu deixou o meu corpo, para a gente pensar junto, cada um pensar por si, o que eu terei deixado de fato na Terra? Que nome eu poderia dar para essa minha existência? Qual foi o meu grande aprendizado? Qual foi o meu grande legado? Bruno, eu fui uma grande mãe, cuidei dos meus filhos, fui uma mulher honesta a vida inteira e o que eu pude fazer de bem eu fiz. Deus abençoe. Bruno, fui um homem honrado, me esforcei, cometi meus erros, mas busquei. Deus abençoe. Todos nós temos nossos erros, todos nós temos aquelas situações que a gente não quer que ninguém saiba, que ficaríamos envergonhados se soubéssemos dos nossos pensamentos. Somos humanos. Ao longo de um dia somos capazes de pensar em coisas nobres, como nesse instante, eu sintonizado com os benfeitores, com vocês, vocês também. Estou aqui arrepiado, sentindo essa energia magnética, incrível. Mas em outros momentos, hoje mesmo, durante o dia, quantas vezes que eu pensei em qualquer outra coisa? Somos humanos. O exercício é buscar essa eliminação interior. O exercício é a gente olhar para dentro e tentar entender o porquê estou sentindo, o porquê estou pensando isso, como eu posso melhorar e viver o presente, viver o presente cada vez mais. Tem uma outra frase que eu separei aqui, do livro Ação e Reação. E como nós estamos no chat, geralmente eu pergunto na palestra, levanta a mão. Então eu vou pedir, quem já leu essa obra monumental, Ação e Reação, escreve nos comentários, eu já li, eu já li. Ou quem pensa em ler, escreve, eu vou ler, Ação e Reação. Logo no comecinho do livro, um dos mentores, um dos instrutores, diz o seguinte, cada ser está ligado por impositivos de atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Olha que interessante. Cada ser está ligado, jungido, por impositivos da atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Vamos lá. Imagina alguém que era muito avarento, muitas posses, só pensava no dinheiro, não ligou para a família, tem nova oportunidade de reencarnar. Não é que os mentores vão ter um trabalho danado de fazer aproximar pessoas dele. Nós vivemos no mundo que nós criamos para nós mesmos. Esse espírito fictício, por exemplo, ele está ligado por atração magnética, é um magnetismo, e ele vai atrair para ele situações onde ele vai ser tentado a gastar, ganhar dinheiro, a ser mais uma vez avarento. E a grande prova será não repetir o padrão. Aprender com a situação. Aquele homem mulheringo, ele vai ter várias oportunidades. Não é que os mentores que Deus coloca ali para, vamos ver o que acontece, nós atraímos. Vamos lá, vamos pensar na vida terrena, esquecer do plano espiritual. No dia a dia, já perceberam como nós atraímos pessoas dependendo do assunto que nós gostamos? Vamos imaginar alguém que gosta de novela. E no seu trabalho, ou na família, você sabe as pessoas que você pode conversar de novela e você vai conversar com aquele grupinho. Futebol, pessoal que adora falar de futebol, geralmente você sai das pessoas que você vai conversar de futebol. Ah, vou falar de doutrina, eu atraio pessoas que eu falo de doutrina. Quem está pensando em fazer um roubo, rapidamente encontra. Quem quer vender droga, parece que é um imã, ele olha e ele percebe. Nós atraímos e nós repelimos. O desafio vai se atrair cada vez mais coisas boas para nós. E, naturalmente, ainda vamos atrair situações que vibramos. Bem, antes de dar o exemplo, mais uma frase e aqui a última frase. A última frase que eu quero compartilhar. O mentor do livro diz assim, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Se alguém quiser escrever aí nos comentários, se conseguir lembrar, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Não mata. Aquela pessoa que alimenta a tentação de ter postos a qualquer custo, vai ter desafios exteriores que vão lhe permitir fazer mais uma vez ou não fazer dessa vez. Situações bastante complicadas. Jesus, talvez, diz, vós sois deuses, vós sois luzes, podem fazer tudo isso e muito mais. Vou contar uma história pra gente encerrar a nossa conversa, mas antes, fica esse convite pra cada um de nós, na certeza de que somos seres humanos falíveis, na certeza de que fazemos já muita coisa boa, mas que temos muita coisa a melhorar, que possamos pensar que contribuição posso dar ao mundo nesse momento, talvez com orações, com as pessoas mais próximas, com doações, quem é médico, enfermeiro, quem tá no hospital vai poder dar uma grande contribuição, mas nós já temos a oportunidade de contribuir, que seja saindo de máscara, e há pessoas que não tão nem se importando com esses pequenos detalhes, que a gente possa olhar pra dentro e tentar crescer por nós, pelos outros. E eu faço licença pra contar uma história que se passa na época de Jesus. Essa história que passa depois, Jesus já havia sido crucificado, estamos na Casa do Caminho, que é a primeira instituição cristã, e era muito comum no final do dia, o Simão Pedro ou outros discípulos pregarem o livro de Gélio, e várias pessoas que tinham trabalhado o dia inteiro, iam ali assistir as pregações. Nós lemos isso muitas vezes no livro Paulo Estevam, também de Chico Xavier, quando, ao final do dia, ao cair do sol, os trabalhadores iam lá ouvir Simão Pedro. Mas um dia da semana específico, Simão Pedro fazia preces, palestras, pregações para as mulheres da cidade. E, geralmente, mulheres da cidade, os maridos estavam trabalhando, iam até a Casa do Caminho e ouviam a pregação do Simão Pedro. O pescador, o ex-pescador, elas adoravam aquele momento, estarem juntas, ouvirem Simão, aprenderem sobre Jesus. Eram mulheres que estavam aprendendo a serem melhores. Geralmente, elas teciam algumas blusinhas, levavam para as crianças abandonadas que o Simão albergava, algumas faziam doações em dinheiro, muitas doavam remédios, e na Casa do Caminho era comum pessoas largarem doentes ali. E Pedro e outros discípulos, seguidores do Cristo, ajudavam essas pessoas. E numa dessas tardes, quando Pedro falava de perdão, pregava o perdão, começou a se ouvir um grande barulho lá fora, muito barulho. E, em determinado momento, uma mulher começou a bater na porta. Me deixem entrar, pelo amor de Deus. E ela mesma abriu a porta, entrou e fechou. E deu para perceber que eram homens que estavam indo atrás dessa mulher, homens que queriam bater nela, e esses mesmos homens começaram a gritar assim, vamos esperar ela sair aí de dentro. Essa é uma casa de Deus, não vamos entrar, vamos esperá-la sair. E aqueles homens esperaram, esperaram, e essa mulher era uma ex-prostituta. Não é Maria Madalena? Haviam várias prostitutas, infelizmente. E aquelas mulheres que estavam ali presentes, elas conheciam aquela moça. Elas sabiam que os seus maridos também conheciam aquela moça. E aquela moça, prostituta, ela foi entrando pela fileira, tinham mulheres dos dois lados, e ela foi caminhando. Ela caiu de joelhos, olhando para Pedro e pediu ajuda. E as mulheres que estavam ali presentes estavam enfurecidas, olhando para Pedro, como se dissessem ou elas ou eu, e começaram a conversar entre si. Não acredito que o Pedro vai aceitar essa mulher. Se ele aceitar, nós vamos embora. E a moça, a prostituta, ela falou assim, Pedro, pulo ou poucos, alberga-me nesta casa, eles querem me matar. Eu disse para eles que eu não aceito mais ser prostituta. Eles não aceitaram. Posso ficar aqui? E aí as mulheres em voz alta disseram, se ela ficar, nós vamos embora. Pedro se viu num dilema. Ele titubeou, era humano, errava. E ele começou a pensar, se elas forem embora, quem vai doar agasalhos, remédio, proventos, alimentos? E ele pediu um instante. Tinha uma porta nos fundos, ele entrou naquela porta aos fundos, caiu prostrado de joelhos e começou a pedir em oração, Senhor, dá-me uma inspiração, Senhor, o que eu faço, Senhor? E eis que quando ele abre os olhos, ele vê Jesus na sua frente, Jesus em espírito. A pouco ouro que eles não se viam. Pedro ficou emocionado, teve vontade de fazer mil perguntas para o mestre, como ele estava, como era do outro lado, mas lembrou da moça. Ele disse, Senhor, não sei o que eu faço. E Jesus espiritualmente aproveitando o tempo, o que acontece, Simão? Aquela moça, Senhor, qual delas? Aquela que está lá fora, mas tinham tantas. A prostituta, Senhor. Pedro, eu passei por lá, mas não perguntei a profissão de nenhuma. Senhor, eu estou procurando entre as demais, o que tem? Eu não sei o que eu faço. Ela pede abrigo, mas se eu abrigá-la, as outras vão me abandonar. E Jesus, como irmão mais velho, olha para Pedro e diz, Simão, quando eu morro, precisei, os meus amigos também me abandonaram. Eu já muito bom te recostar a cabeça, o céu estrelado sempre foi o meu teto. Simão, jamais vai te faltar nada. Dê a quem te pedes e não volte as costas a quem pede que lhe emprestes. Uma lágrima escorreu, Simão baixou os olhos, quando levantou não viu mais Jesus. Ele entrou para o auditório, estendeu os braços feliz e disse, vem, minha irmã, a casa é sua. As demais mulheres foram embora. Elas saíram perdendo. Que nós podemos ser como Simão. Podemos até titubear, duvidar, não saber o que fazer, mas peçamos forças ao alto. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quero agradecer muito a todos que nos ouviram, que participaram. Agradecer ao José Carlos, ao lar Jesus, que daqui a alguns dias completa mais um aniversário. Gratidão pela oportunidade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muita força, pessoal. Sigamos em frente. Bruno, eu queria só saber se você me ouviu mesmo. Agora. Você pode fazer a prece para nós, por favor. Convido todos a fazermos a prece. Que a gente possa fazer como Simão Pedro, espiritualmente ajoelhados, também de coração aberto, suplicar nesse instante apenas a uma pessoa. É esse irmão mais velho que na certeza de que ele nos ouve, na certeza absoluta que os nossos pensamentos chegam até Jesus. Amado Mestre Jesus, a certeza de que nos ouve, queremos primeiramente agradecer por tantas bênçãos, por tantas oportunidades. Senhor, envolve a cada um de nós que estamos aqui conectados e também os irmãos que não estão conectados. Amigo Jesus, que possamos ter olhos de ver e normalmente temos várias dúvidas, vários medos e rogamos a ti, amigo Jesus, que possa apontar o melhor caminho para nós. Não fazer por nós, mas que possa nos inspirar como irmão mais velho, para que possamos seguir sempre atriando bem. Muitas vezes sentimos fracos, temos dúvidas, mas sabemos que faz parte. Amigo Jesus, envolve a cada trabalhador do lar Jesus entre as crianças. Envolve a cada frequentador. Envolve, Senhor, nesse instante, os nossos lares, sentindo todo esse magnetismo, que possamos sentir os benfeitores nos envolvendo em energias do bem, que possamos tomar esse passe. E os amigos que moram conosco também recebam as vibrações, vibremos igualmente para os nossos vizinhos, vibremos para a cidade, para as cidades vizinhas, para os governadores, vibremos por cada um de nós. Agradecidos por essa oportunidade, infetores bondosos, toca as nossas mentes, envolve os nossos corações, para que possamos terminar o nosso dia melhor do que começamos. Muito obrigado a Jesus por tantas bênçãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Bruno, muito obrigado. Agradeço em nome do lar Jesus, em nome de todas as pessoas que te assistiram, você está vendo vários comentários aqui, estão todos felizes. Receba o nosso abraço, nosso apoio espiritual para que esses dias difíceis sejam mais leves para você. oramos por isso. E eu fui convocado aqui a passar um aviso do lar Jesus, então se você me permitir, Bruno, eu vou pôr esse aviso junto com você aqui, tá bom? Bom, é o seguinte, dia 23 do 8, o lar Jesus vai estar fazendo novamente o escondidinho do bem, um evento que vai produzir as refeições e vai entregar, né, vamos entregar essas refeições, né, esses escondidinhos. O número do WhatsApp para fazer o pedido é esse, que está aqui na tela, certo? Anotem, por favor, 98594-2545. Eu queria fazer um comentário a respeito justamente desse trabalho, tá? Nós, espíritas, entendemos que, como nós falamos na segunda-feira, nós precisamos nos movimentar. Movimento é energia. Então, não pensem, gente, que se a gente vender 30, 40 escondidinhos, a gente vai ganhar, vai conseguir uma verba que vai suprir todos os custos do lar Jesus. mas a importância do movimento da energia, do contato com vocês, do olá, como vai, ah, é você, que bom, que legal que você tá aqui com a gente. Isso nos faz muito bem, faz muito bem a todos os envolvidos no processo de produzir esse escondidinho, a todos que se esforçarem no sábado, na cesta, produzindo e preparando isso com muito carinho. Então, assim, quando você for pensar, sabe, ah, mas eu vou, eu vou gastar um dinheiro fazendo uma encomenda do escondidinho no lar Jesus. Não. Pense assim, olha, você tá criando uma conexão importante de movimento de energia que faz a gente crescer, que faz tudo acontecer. Então, fica minha, eu lembrei-te aqui a respeito desse recado que pediram pra eu dar ao final da sua palestra, Bruno, sobre o escondidinho do dia 23 de noite. Eu tô encomendando aqui já. Tô encomendando aqui. Tá vendo, gente? É assim, ó, é assim. Esse é o cara. Já aqui, ó, escondidinho, ó. Boa noite. Bom, eu agradeço muito. Boa noite a todos. Gratidão. Muito obrigado, Bruno. Até mais, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.